Olá, estamos aqui na Caixa Econômica Federal da cidade de Novo Horizonte, onde o jovem casal, o Júlio e a Belenice acabaram de assinar o crédito da casa própria. Eles que vão construir na cidade de Itajobi. O Júlio, conta para os nossos telespectadores como foi a sua experiência com a Construtora União. Olá, assinatura na Caixa hoje, a gente está muito feliz com um sonho realizado para a nossa família. Assinamos o contrato, agora bora construir e logo morar. Obrigado. Aê, Belenice, você indica a Construtora União? Com certeza, a gente fica muito bem atendido, sempre que precisamos, sempre nos atenderam muito bem. Que ótimo, nós ficamos muito felizes e você que quer construir na cidade de Itajobi ou na região, faça como o casal. Entre em contato conosco. O próximo a assinar o crédito da casa própria pode ser você. Construtora União, você sonha? Nós realizamos!